Mais uma pra gente cantar junto Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mais que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar E agora é com vocês E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar Tá bonito, eu quero ouvir de novo Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar É, pra recomeçar Pra recomeçar